Oi pessoal, a Liga continua com o jogo de hoje, você vai acompanhar tudo com o Thiago Leifert, que sou eu e Caio Ribeiro, esta dupla fantástica. Expectativa enorme nesse jogo aí, Caio, tem muita gente falando desse jogo há um tempão. Com esses dois times em campo, seria uma grande decepção se o jogo fosse sem graça, Thiago. Espero que todo mundo jogue o que sabe. A Liga! 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 A Liga Afonso, secretário, é o nome da figura. O juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. Azar. A bola vai pra fora, é lateral. Veio. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Vai levando a bola. Vai levando a bola. Eita, tira o gol, vai ser apenas tiro de meta. Vamos rever aquele carrinho e o Caio Ribeiro vai dizer se foi falta ou não. Para mim o árbitro acertou deixando o jogo seguir, Tiagão. Ele pegou só a bola. O jogo pela lateral. Ganhou só a bola. Boa tabelinha. Boa tabelinha. Obrigado. Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. Azar. Recebe ajuda ali no meio. Faltou capricho no cruzamento. O goleiro agradece. É sim. Bola aberta na lateral. A marcação chegou. É muito passe e nenhuma objetividade. Uma tabelinha das antigas. A defesa levou a melhor e parou o cruzamento. Silva. O juiz apita e os jogadores vão para os vestiários com o placar zerado. A gente viu muito equilíbrio nos primeiros 45 minutos. E o Caio vai dizer se a coisa vai mudar ou não na segunda etapa. Para mim vai ser uma surpresa muito grande se o segundo tempo for diferente. Thiago. Olhando os dois elencos, esse equilíbrio já era esperado e deve continuar. Caio Ribeiro quer ouvir sua expectativa para o segundo tempo. Olha, eu espero que os técnicos tenham puxado a orelha do pessoal no vestiário. Porque faltou futebol no primeiro tempo. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Agora ele engrossou demais. Não passou nem perto. Aplausos Chega na dividida Veio Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola Não tá funcionando o posicionamento defensivo Azar Olha que planta direto Na trape Ele não tinha um segundo sobrando E deu conta do recado Bom lance Veio Vem Chuberinho na área Olha o cruzamento Foi um bom cruzamento Mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada Veio Certeza absoluta que não era assim que ele queria cruzar O assistente tá confirmando a saída da bola e o lateral O técnico mexe no time Veio Tenta arrumar espaço na lateral Chega na dividida Azar Veio Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico Os companheiros chegaram ali pra dar opção Mais Mais A O Saiu, saiu um, dois. Ganha apoio por ali, já pode soltar a bola. E aí, atiu bem. E a bola sobrou fácil para o goleiro. O juiz dá a falta e já olha para o cronômetro. Cartão amarelo, precisa tomar mais cuidado agora, hein? Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí, é pedir para o juiz marcar falta, né? É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, com o carrinho completamente desnecessário. O time tem um jogador descansado em campo agora. O técnico ainda acredita na vitória. O árbitro apontou para o centro, apitou, o jogo terminou. Empatado. E acabou o jogo. Nossa, passou rápido, Caio. Não passou rápido, não, Thiago. Parece que demorou quatro horas. Que jogo ruim. Eu sou o Thiago Leifert e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.